A deputada Maria do Rosário alerta que a chegada de Jair Bolsonaro ao poder poderá provocar um aumento da violência contra as mulheres Foi no Salão Verde da Câmara dos Deputados em Brasília que em novembro de 2003 o atual candidato à presidência pelo PSL e a parlamentar do PT travaram uma agressiva discussão que foi gravada pelas câmeras Vocês imaginem se esta violência promovida institucionalmente por Bolsonaro assume o lugar das ruas, das casas como livre para acontecer Então essa é a nossa sensação, de que a violência está acontecendo mais e mais impulsionada por Bolsonaro A discussão entre os dois deputados aconteceu à margem do debate de um projeto de lei defendido por Bolsonaro para punir menores infratores depois de um brutal assassinato cometido por adolescentes contra um casal de jovens naquele mesmo ano O ex-capitão do exército alegou que nessa discussão a deputada o chamou de estuprador Em seguida, ele disse que ela não merecia ser estuprada Bolsonaro já declarou que os crimes contra as mulheres têm que ter penas mais longas Em 2013, ele apresentou um projeto de lei que autorizaria a castração química de estupradores Todo seu discurso é baseado em que é possível enfrentar violência com mais violência Dando uma arma para cada cidadão Estas armas, nós sabemos que elas serão apontadas primeiro para as mulheres Para os negros, para os gays, para as lésbicas Para aqueles que não são minoria, mas são mais vulneráveis Para os indígenas, para os sem terra A deputada de 51 anos, ministra dos Direitos Humanos entre 2011 e 2014 Disse que o PT, assim como qualquer outro partido, tem integrantes que cometeram erros Mas nunca foi responsável pela tortura e a morte de um brasileiro Maria do Rosário disse ainda que acredita em uma vitória de Fernando Haddad Porque, segundo ela, o PT está desmascarando Jair Bolsonaro Por todas as coisas absurdas que ele disse ao longo destes anos de vida pública É uma vitória de Fernando Haddad Que é uma vitória de Fernando Haddad Que é uma vitória de Fernando Haddad Que é uma vitória de Fernando Haddad